Bom dia galera, bom dia! Mais uma vez mal assombrado aqui Estamos descendo a Serra das Araras aqui Pra quem não conhece aqui, a Serra das Araras É a serra que desce pro Rio de Janeiro aí, positiva Descendo pro Rio de Janeiro aí Aí o parceiro aqui na frente As curvinhas aqui são muito fechadas, sabe? Então você tem que abrir bem nas curvas Que come faixa lá, tá vendo? Isso aqui é o parceiro Aqui é o bonecão O bonecão de ouro Muito apertada essa serra aqui Muito ruim de serra Beleza, tem que ser doblada, olha o carro aqui É, cara É, cara O bonecão de estado do Goiás Os finalistas, as vozes do Rio de Janeiro e o Wagner Seleção transbordalizada, faça uma pavelada aqui Olha o carrinho Olha o outro, vai encostar aqui no meu lado Olha, galera Toda a tensão é Uma vacilada aqui que é lá embaixo Olha Olha, galera O que é isso? Parece que vai bater, né galera? Agora aqui você tem que dar espaço para o cara, para o cara abrir aqui ó Tá vendo? Você tem que ser bom de copia de pista aqui, você tem que ser esperto, porque qualquer vacilada que você dá, você já vai dar uma raladinha aqui também ó, dá uma freada para o cara abrir bem, tá vendo? Tem que acertar um pouco da faixa aqui ó, para a carreira não pegar nem atrás Esperar ele aí Tá vendo? Tem que ser profissional nessas horas aí para não atrapalhar o cara, tá vendo? Vamos pegar o pneu na guia aqui também, olha lá Tem que ser ligeiro ó O cara vem ó Tem toda uma tensão galera, é complicado descer serra, ainda mais essas serras pequenas assim ó Tem que estar sempre atento aí, porque... Tem que estar sempre atento aí, porque... Tem que estar sempre atento aí, porque... O cara espera ó Agradece o cara aí para não... É preciso ir lá, só... A gente vai me segurar aqui, olha que... Já tô com a retina da estrada, o cara... Um pouco mais... Vamos falar... Vai se casar aqui ó... É, vai se você bate, entendeu? Cuidada ali ó... Vamos lá, vamos lá. Ficado, galera. Esse passeio agora. Essas horas aí você tem que prestar bastante atenção, viu, galera? Dá espaço para o cara para o carro passar. Pera, muita pedra. Qualquer vacilada que você der aqui, você bate nas pedras. Ficado bem nas curvas aqui, ó. Aqui está o estado de Alves. O barco vai ser do lado do Norque, assim. A obra de nossa equipe do Brasil, nosso amigo grande, que representa a sétima parte de Campinas. Campinas, 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 Campinas. O caramba, meu caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. GF, um abraço para toda a galera do GF aí ó, 8M aí ó, malassobrado justamente com uma galadinha de ouro aí ó, Serra das Araras, essa serra ela sobe, ela desce, Luana, Deus abençoe você Luana, tenho certeza que um dia você vai ver esse vídeo aí, deve ser teu pai aí, a banda deve ser a esposa aí ó. Uau, que é muito duro.